Vamos lá, moçada! O Tio Dráuner! Quero ver teu sorriso de perto Seus braços abertos Ando com muita saudade Como vai você? Mande notícias Mande logo notícias Amigo O perigo Eu não lhe cairei E a solidão então Não vou bem Espanhante Compete um verso Ando com muita saudade Como vai você? Mande notícias Mande notícias Amigo Diga que você está bem Diga que você está bem Me mande um e-mail Diga que você está bem O que eu não lhe cairei Diga que você está bem Diga que você está bem Obrigada.